Hoje eu vim trazer uma mesa posta pra vocês e essa mesa é uma mesa toda rosa da Barbie, gente. Incrível que ficou essa mesa e eu espero que vocês gostem. Se vocês não é inscrito no meu canal, já se inscreve, compartilha o vídeo e me segue lá no Instagram, lá eu sou Eli Underline Decorre Quinte. Bora lá, gente. Eu espero que vocês estejam todo mundo bem como eu e minha família está. Um beijo. Bora! Essa é uma mesa dedicada a todas as mocinhas, os jovens, a mulherada que gosta da Barbie. Então, aqui eu vou deixando essa mesinha dedicada a todos vocês, que eu fiz com todo carinho, usando esse jogo americano rosa, com esses pratos lindos, pratinho de entrada e pratinho de sobremesa, com essa dobra de guardanapo em formato de laço e esse porta guardanapo lindo em libélula. Eu simplesmente amei, gente. Como vocês sabem, eu sou apaixonada por mesa posta e eu não poderia deixar passar nesse momento de toda essa vibe aí da boneca Barbie, né? Quem nunca sonhou em ter uma Barbie, quem nunca sonhou em montar uma mesa posta, assim, toda rosinha, né? Pra dedicar a esse momento tão lindo da Barbie, né? Então, eu agradeço desde já a todos aí que são fãs da Barbie e homenageio todas vocês com essa mesa linda, dedicada aí à Barbie. Aqui na parte central, eu usei esse vaso com esse arranjinho rosa, muito delicada, as flores. Usei também esse outro vasinho aqui, com esse verdinho. E usei simétrico dos dois lados também. Coloquei mais um vaso com esse arranjo lindo, rosinha, né? Também coloquei mais esse outro vasinho. E coloquei esse passarinhozinho aqui, como se fosse aqui o jardim da Barbie, né? E aqui eu coloquei essa cadeirinha com esses dois perfuminhos aqui, ó. Que eu acho que reflete também a Barbie. E na parte central, esse castiçal com essa rosa aqui no topo e uma velhinha de LED. Então, essa é uma mesa muito linda que eu estou aqui apaixonada, que não dá vontade nem de desmontar, gente. Eu agradeço a todos vocês que estão sempre por aqui. Eu preciso muito de vocês e eu trago todos esses conteúdos com muito amor e carinho pra vocês aí se inspirarem, se dedicarem aí na sua residência, na sua casinha, com a sua família. Um beijo e até o próximo vídeo e vai curtindo essa mesa linda com esse laço maravilhoso aí de guardanapo. Vou deixar aqui como foi que eu fiz essa dobra de guardanapo em formato de laço aí pra vocês. Beijo, gente. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar o vídeo e me seguir lá no Instagram. Lá eu sou Eli, underline decorre kit. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.